E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, hoje eu tô trazendo um novo jogo aqui pra vocês que se chama Downlands. Então bora lá, dá uma verificada nesse jogo. Antes de mais nada, por favor, não esqueçam de dar um like, que isso ajuda demais. Eu sei que pra vocês é só um negócio que não faz falta, mas pra mim faz muita falta mesmo, beleza? Então eu vou fazer o login aqui e já volto com vocês. Vou tentar logar aqui pela Google Play. Beleza, loguei aqui. Antes de continuar, galera, queria avisar que esse jogo saiu também pra versão de computador na Steam, tá? Mas eu tô aqui jogando a versão mobile mesmo, tanto é que aqui tem uns servidores. A gente vai botar o servidor South America, que é a América do Sul, que é o melhor servidor que tem aqui. Mas também tem na Steam, caso vocês também queiram jogar. A configuração aqui, aparentemente, o jogo tá dizendo que tá em português tudo, né? Então vamos clicar aqui em Start, apesar que o Start tá em inglês. Bom, aqui no jogo a gente pode escolher o personagem feminino e masculino. Pra quem não sabe, eu amo jogar com personagens femininas. Então vamos pegar essa aqui de cabelo branco. Achei bem da hora. Vamos clicar em Próximo. Aqui a gente tem a cor de pele. Pode ser morena, ruiva, sei lá das quantas. Eu vou pegar essa aqui. Podemos escolher o rosto, sobrancelhas, olhos, boca, cor de olhos. Ui, cor de olhos é da hora. Colocar vermelho. E o cabelo, ah, uns cabelos da hora aqui. Mas eu acho que o mais da hora é esse aqui mesmo. É legal que o cabelo se movimenta, caramba, muito bom. Cor do cabelo, você pode botar aqui outras cores. Eu vou botar esse vermelho aqui. Experimento. Isso aqui é o quê? Ah, isso aqui é a roupa. Que da hora. Olha, essa roupa aqui parece, sei lá, uma roupa, enfim. Tá, eu achei mais maneiro essa roupa aqui. Então a gente vai clicar aqui em Completo. Provavelmente a gente vai ter que dar um nome à nossa personagem. E eu vou botar aqui Joga com o Will. Vamos ver se o jogo vai aceitar. O jogo aceitou. Então bora lá. Aventura para um jogador. Crie seu próprio mundo e aproveita a liberdade de exploração. Visita. Amigos podem visitar temporariamente o seu mundo de um jogador para ajudar em batalhas, quebra-cabeça ou desafios. Mudar para o mundo multiplayer. Converta o seu mundo de um jogador em um mundo multijogador quando necessário, permitindo explorar e construir junto com amigos, aproveitando a diversão do trabalho em equipe. Que da hora, galera. A aventura para um jogador. Então, beleza. No caso, é aquela primeira opção. Aventura multijogador. Crie um mundo multijogador e convide amigos para se instalarem ou solicitar a instalação nos mundos de outros jogadores. Explore e construa junto com amigos no mesmo mundo, aproveitando a diversão do trabalho em equipe. Benefícios do mundo. Com base no número de jogadores ativos no mundo multijogador, todos os jogadores podem desfrutar de benefícios como aumentar de experiência, aquisição de ouro e redução de durabilidade de ferramentas. Tá, eu não sei bem qual seria a melhor escolha. Eu vou botar aqui multijogador, mesmo não tendo nenhum amigo, né? Caso vocês queiram, galera. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos desse jogo, me peçam aí nos comentários que eu posso estar trazendo uma série, tá? Me peçam aí nos comentários, dê like, que dependendo aí eu posso estar ajudando. Crie meu mundo no multijogador. Cada 30 dias é necessário consumir uma trava dimensional em cada mundo multijogador para garantir a comunicação e funcionamento adequado durante o período do evento deste público. Tá, eu entendi mais ou menos, né? Aqui então a gente vai botar um mundo. Vou botar aqui o mundo do joga com o Will, porque eu não tenho criatividade. Beleza. Requer. Tá, posso criar o mundo? Exceder o limite máximo de nome. Então vou... Mundo joga com o Will. Será que vai? Não. Vou tirar esse passo no mundo. Joga com o Will. Aí, agora foi. Ok. Então, o jogo tá muito interessante. Por enquanto, realmente o jogo tá muito legal. Aparenta ser um baita jogo muito bom. Bom, lembrando novamente, tá? Que tem também a versão de computador, caso vocês queiram jogar também pela Steam. Eu tô jogando aqui a versão do celular mesmo, original. Tô jogando pelo emulador. Então, talvez, é bem provável que ao decorrer que eu for jogando aqui, eu tenha que fazer algumas configurações, já que eu tô pelo emulador. Enfim, né? Mas tem a versão da Steam também, que é a mesma coisa. Que era pra eu ter baixado, mas aí o Jumento aqui não foi. O load tá demorando pra caramba agora, né? Na verdade, só foi eu falar que carregou, que eu já ia dar um corte, mas enfim. Começa a aventura em um mundo antes do amanhecer ser tomado pela escuridão. Ui, mesmo sendo uma jornada sem volta. Proteger a terra era sua constante e inabalável missão. A benção da luz vai sempre guiar você. Vá, guerreiro. Ok, vai sim. Voz desconhecida. Ei, finalmente acordou. Isso aí já sou eu? Uma coruja, legal. Uau, um pássaro falante. Todos vocês têm a mesma reação quando me veem. Só me chama de... Como era mesmo? Red? Não ouço este nome há muito tempo. Ainda soa meio estranho. Onde é este lugar? Eu me lembro deste lugar. Ele era parte de um grande salão. Me pergunto porque será completamente abandonado agora. O que você está procurando? Uma mochila? Não vi nada aparecer fora você. Ei, só para deixar claro. Eu não roubei nada seu. Olha para mim. Dá para ver que não posso nem usar o seu equipamento de qualquer jeito. A coruja falando. Parece que se perdeu no caminho. Então que seja. Você é de um lugar muito distante, né? Eu estive esperando por você esse tempo todo, sabia? É algo que prometi antes de eles irem embora. É só o que eu sei. Eu sabia que ia demorar um tempo até você chegar. Então deu um belo e longo cochilo. Então dei. Por que espera por mim? Há muitas coisas que não consigo me lembrar direito. Talvez porque eu dormi por tanto tempo. Mas tenho certeza que você é a pessoa certa. Eu consigo sentir você ter uma hora bem. Como a daquelas com que eu fiz uma promessa. Desde que adquiri autoconsciência, senti que eles foram aqueles que me despertaram. Então tenho seguido eles desde então. Mas parece que há algo ruim causando problema lá fora. Eu tenho um pressentimento ruim sobre isso. Mas, como você está bem, vamos sair logo daqui e dar uma olhada lá fora. Ok, coruja falante. Deu uma leve travadinha aqui. E não, aparentemente, galera, eu não preciso fazer nenhuma autenticação falhou. Tentar novamente. Você não pode encontrar os jogadores durante os tutoriais. Beleza. Tá, aparentemente eu não preciso fazer nenhuma configuração. Está tudo configurado aqui, andando e tudo mais. O que é que isso faz? Abrir baú? Ah, a gente ganhou moedas. Retirar. Beleza. Pegamos alguma coisa aqui dentro desse baú. O que mais tem por aqui? Tá, lembrando que os gráficos... Eu clicando aqui, vindo em configurações aqui. Os gráficos estão no alto, mas tem a opção de extremo. E, voltando aqui, tem a opção 960p. Mas eu não botei nenhuma dessas opções. Porque o jogo, na minha opinião, já está legal, já está bonito. Está rodando, então está de boa. A gente pode se movimentar padrão, segurando na tela e tudo mais. Encontra a saída com air de escape da caverna. Clique para a navegação. A gente clicando aqui, ele já dá uma opção de navegação. A gente pode abrir baú e pegar todos os itens. Beleza. Ah, clicando aqui a gente pode correr. Ah, não. A gente faz um salto. Pegar pedra. Eu não sei para que eu estou pegando pedra, mas beleza. O jogo deu uma travada mágica agora. Vou pegar madeira. Então, vamos pegar madeira, pedra, pegar tudo que tem. É... Procure materiais para criar um machado. Então, a gente já pode clicar aqui e criar um machado. Aqui os materiais. Construir. Agora, a gente clica aqui na mão direita e equipa o machado. Ok. Nível de equipamento. Então, a gente pode bater agora. Ah, para destruir essa árvore aqui. Deixa a caverna e veja o mundo lá fora. Ui! Rapaz! O jogo está interessante, hein, gente? Se quiserem que eu traga uma série dele, me peçam aí nos comentários. Uau! Esse mundo mudou muito. Eu devo ter dormido pelo que... Pelo que? Alguns anos? Décadas? Talvez até séculos. Por que a torre de teletransporte daquela aelha está coberta por névoa negra? O que são essas coisas, afinal? Os outros lugares também são afetados por essas anomalias. Isso é mal? Isso é mal? Não sei dizer quem é, mas você também é capaz de santificar isso, né? De sentir isso, no caso. Estranho. Eu sou capaz de lembrar coisas sobre santificação por alguma razão. Ah, não importa. Vamos para o lag e dar uma olhadinha. Então, beleza. Então, agora que o jogo começou mesmo, tá, gente? A gente pode pegar coisas. Aqui tem um breve tutorial. Alegria do surf na grama. Por que caminhar longa abaixo, né? Se pode desligar. Deslizar. Equipe um escudo e vá... Ah, que legal. A gente pode fazer tipo um skate aqui. Equipe um escudo, então, e pressione shift. Ah, não entendi. A gente pula e... É, eu não entendi. Equipe um escudo. A gente já está equipado, não, tá? Beleza. Equipe um escudo, então, pressione e segure para surfar. Ah, a gente pressiona aqui, ó. Pressiona esse botão aqui e vai surfando. É, que legal, véi. Beleza. E aí a gente já chegou aqui embaixo. Agora é só a gente pular de volta. Caramba, que da hora! Olha, um animalzinho, um viado. Uau, não vá para a água. Sem preparo. É bem perigoso. Se você quer ir até a ilha, deveríamos encontrar outro método. Aquela árvore enorme parece boa o suficiente. Por que não encontramos alguns materiais para fazer um machado e cortamos para fazer uma ponte? Gente, que doideira, gente. Então essas árvores, elas meio que dão dano. Ó, aqui tem um ataque mais forte que a gente dá. Aqui tem ataque leves. Aqui faz o quê? Aqui tem o escudo. Aqui tem um negócio para a gente deslizar que a gente pode... No processo de exploração do mundo, sempre haverá alguns momentos que você precisará se esconder. Esconder a respiração. Se leve... Ser leve é cansativo. Lembre-se de controlar... Ah, entendi, ó. Provavelmente stealth, né? Enfim, a gente pode pular e a gente pode deslizar também. Beleza. Então vamos só pegar umas coisas aqui. Eu não sei para que a gente vai precisar, mas eu vou pegar essas framboesas aqui. Ah, tem... Será que essas frutas dá para pegar? Estou sentindo que se a gente fazer... Ah, dá para pegar. Legal. Maçã. Beleza, adquirir até a maçã aqui. Cara, o mundo é bem explorável, né? Literalmente você vai fazendo como quiser. Olha o tanto cogumelo aqui. Pegar todos esses cogumelos, então. Pegar, pegar. E pegar aqui também. Não sei para que vai servir, mas... Estou pegando. Dá para quebrar essas pedras? Calma aí. Ah... Como é que quebra aqui? Não. É, aparentemente não. Beleza. Então vamos continuar a nossa jornada. É porque eu estou explorando com calma só para ver, tá, gente? Lembrando, que era que eu traga uma série desse jogo, eu posso estar trazendo. Tem esses bichos aqui, mas eu acho que eles vão nos atacar. Beleza. Acho não. Certeza que eles iriam nos atacar. Beleza. Deixa eu atacar esses bichos aqui. Eles parecem... É... Beleza. Atacamos. Está dando umas travadas de leve, mas beleza. Nada que vá nos comprometer. Eles parecem os slime do Minecraft, né? Ó, tem outro caminho por aqui, galera. Bom, eu vou seguir aqui a história. Se a gente quiser explorar, eu vou deixar para depois. Então vamos quebrar aqui essa árvore. E aí a gente quebrou. E ela fez uma ponte automática. Você é forte. Joga com o Will. Eu estou falando demais. Eu não falei com ninguém por eras. Tadinho. Ele está achando que está falando demais. Está não, meu filho. Pode falar. Eu acho que a gente não pode cair na água, tá, gente? A gente cair na água ou vai sofrer dano ou vai morrer. Tenta purificar a torre. Então a gente vai vir aqui. Ai, merda. Já tem monstros aqui. Toma. Toma isso. E... Toma. Tem outro monstro para cá. Beleza. E matamos. Tá. Eles droparam alguma coisa? Eles estão dropando resina. Não sei se vai ser útil, mas enfim. E santificar. Essa torre, creio eu, que vai ser o checkpoints da gente, né? Que a gente sempre vai ter que ir e santificar essas torres, provavelmente para serem lugares de teleporte. Olha só como mudou o ambiente. Ah, e ó. De teletransporte. Dito e feito. Beleza. O mal realmente foi santificado. A grama, o lago e a torre de teletransporte daqui. Voltaremos ao normal. Eu nunca imaginei que despertar nossos poderes juntos teriam um efeito tão poderoso. Vamos dar o nosso melhor juntos pelo destino. Seu destino é por esta terra. No final, espero que o mundo possa voltar a ser como era antes. Vamos com calma. Eu sei o que você quer dizer. Quanto piores são os vilões, mais eles persistem nas lutas. Por que não organizamos as informações que coletamos até agora e o registramos? Dessa forma, poderemos ver o progresso e a exploração sempre que quisermos. Beleza. Aqui é o mapa. Deixa eu ver até onde isso aqui vai. Em teoria... Se for tudo isso aqui, é enorme. Ah não, a gente pode dar um zoom. Ah, agora sim. Tá, nós temos essa região. Provavelmente toda essa região aqui é o mapa. Aqui a gente pode dar um zoom. Cara, se for tudo isso aqui, é grande pra Dedéu, mano. Tem muita área pra gente explorar e ver. Beleza. Você não pode encontrar outros jogadores durante o tutorial. Tá, entendi. Clique no botão menu para ver o progresso do mundo. É... Progresso do mundo. Então a gente tem nome de monstros. Beleza. A gente... Só tem isso. Aparentemente, a gente só descobriu aí 10.2%. Colete de inteligência, né? Temos o quê? Várias outras coisas aqui. Desbloquear em 60%, 80%. Cara, então esse jogo é zerável. Mano, eu tenho que trazer uma série desse jogo, então. Ah, progresso do selo 1. Nível máximo personagem nível 10. Caramba! Está longe da hora de se distrair. Há muito conhecimento para se adquirir lá fora. Se você me encontrar de estar aí, certifique de fazer algo ao respeito. Ah, sim. Quando eu estava no ar, vi alguns telhados não muito longe daqui. Parece que há pessoas vivendo lá. Eu acho que é o abrigo das pradárias. Pradárias é o local, tá, gente? Então há um abrigo aqui. Claro, lembro-me de que, embora não houvesse tantos humanos aqui, quanto cogumelos, ainda há bastante. No entanto, faz alguns anos. Talvez agora haja mais humanos do que cogumelos. Parece que nenhum de nós sabemos muito o que está acontecendo. Por que não vamos lá para ver o que podemos descobrir? Nunca se sabe onde você descobrirá novas pistas. Ok. Carregando o mundo multijogador, por favor, aguarde. Ah, então agora sim é oficial que a gente terminou o tutorial do jogo. Aí provavelmente agora, quando você terminou o tutorial do jogo, é que a gente vai passar para o modo multiplayer, multijogador. Eu já quis logo abrir esse meu mapa no modo multijogador, porque caso vocês queiram que eu traga uma série desse jogo, eu vou talvez tentar trazer algum amigo para jogar comigo, para assim o jogo ficar mais divertido e mais dinâmico. Ou quem sabe até eu posso fazer uma live, e não sei, trazer inscritos, trazer outras pessoas aqui para jogar junto comigo. Eu estou esperando o load aqui carregar também, para vocês verem o quanto que demora no load. Talvez a versão de computador da Steam seja mais rápida, já que essa versão que eu estou jogando aqui é a versão mobile, e normalmente a versão mobile sempre tem alguns engasgos a mais. Bom, eu vou dar um corte aqui rapidinho e já volto com vocês. Beleza, galera. Voltei. Logo após, na hora de carregar, o mundo simplesmente não carregou, e tive que fechar o jogo e estou tentando abrir de novo. Vamos ver se dessa vez vai abrir. Beleza, dessa vez o jogo abriu. Eu acho que só foi um bug. Mas enfim, avante, guerreiro. E aqui a gente voltou para... Tutorial? É, parece que exatamente onde a gente estava. A de até encontrar outros negócios. Ué, gente, a gente voltou para o tutorial, eu acho. Sendo que agora... Ah, pegar todos. Sendo que agora a gente está com os itens. Eu acho que agora que a gente fez o tutorial, a gente pode explorar bem mais rápido. Tá, deixa eu ir andando aqui. Tá, então o tutorial era meio que obrigatório. Aí a gente vai ter que fazer as coisas de novo. Caramba, mano. Bom, dessa vez não vamos precisar quebrar nada. Ah, aqui, ó. Ah, como a gente já explorou toda essa região... Eu vou pegar aqui, ó. E vamos descer logo... Ai, meu Deus. Desci tudo errado, mas foi. Aê. Aê, agora sim a gente está... Ah, não, não. Vai, pula. Aê. Está dando umas travadinhas porque está abrindo de novo essa região do mapa que já era para, enfim, ter aberto antes. A gente vai ter que vir aqui de novo, enfrentar esses slime. Claro que dessa vez a gente vai enfrentar um pouco mais rápido as coisas. Aê. Tá, o jogo, ele está meio lagado, como vocês podem ver. Para não falar muito lagadaço. Beleza. Vamos capturar aqui as resinas, capturar algumas coisas. E a gente vai dar um... Tá, então, pelo menos, o que eu já estou entendendo aqui é que pelo menos a gente está com os nossos itens. Deixa eu quebrar essa árvore aqui também. Pelo menos nós já estamos com os nossos itens. Beleza. Em teoria, a gente já pode, poderia, né, jogar com os amigos aqui. Já que o tutorial já foi feito. Beleza. Vamos matar aqui esses outros monstros. E aí a gente vai purificar essa área e continuar. Ah, não. A gente já andou. Ah, era só teletransportar. Meu Deus. Tá. E agora? O que a gente faz? A gente tem outro objetivo. A gente não pode ir pela água ou pode? Será que a gente vai morrer se for pela água, gente? Deixa eu ver. Não. Molhado. Ah, a gente não morre. Tá, beleza. Achava que possivelmente a gente poderia morrer. Ah, não. Ativei o negócio aqui sem querer. Tá, nós temos pedras aqui. Eu vou coletar essas pedras. Eu não sei se a gente tem pedra. Tem mais o que? Ah, comida. Danger. Careful. Danja. Cuidado. Temos ass... Ah, temos carne aqui. Ó, carne crua. Vou querer sim carne crua. Dá pra gente assar? Assar. Mas... E aí? Deu certo? Adicionar madeira. Uma, duas... Assar... Ah, não. Carne crua. Beleza. Compre na loja. Tá? A gente já tem uma carne assada, eu acho. Cozinhar. Beleza. Carne assada. Ok. Tem mais algumas carnes cruas aqui, então deixa eu pegar. Tem uns cogumela aqui também. Que eu nem sei pra quê. Só tô adquirindo aqui, tá gente? A gente nunca sabe quando é que vai precisar dessas coisas. Beleza. Carne já foi pega aqui. Carne assada. Adquirimos uma carne assada. Pra assar... Adquirir, sei lá... Cozinhar. Ah, a gente pode cozinhar todas as carnes que nós temos. Beleza. Será que dá pra... Ah, tem que esperar. A gente pode adicionar madeira na lenha. Beleza. Adquirir essa carne. Vamos assar agora só mais uma carne, que é a última que nós temos. Como é que a gente faz pra comer? Provavelmente a gente vai ter que vir aqui... Ah, não. A gente já tem... É. Como é que eu abro... Ah, é aqui a mochila. Boa. A gente pode comer isso daqui, ó. Usar. Ah. Deixa eu ver. Ah, a nossa vida agora se encheu. Acho que comi maçã demais, inclusive. Não precisava ter comido tudo aqui. Beleza. Temos agora carne. Então vamos continuar com a nossa jornada. Tem algumas coisas brilhando aqui, ó. Tem pedras. Tá, agora que o jogo tá ensinando a gente a fazer a visão. Meu Deus. Como se... Literalmente a gente pode quebrar todas as árvores. É isso? Ah. Olha aí. A gente pode literalmente quebrar todos os galhos de árvores, né? Beleza. O que mais tem pra cá? Isso aqui é o quê? Palha. Vou pegar aqui as palhas. Eu não sei até quando. Até quanto, né? O meu... Ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Santificar. Beleza. Santifiquei também mais uma área. Legal que agora já tá abrindo mais essa região. Mas vamos tentar ir até ali, ó. A gente pode selecionar e marcar o local pra gente ir, ó. Ou alguma coisa assim. Aí bora lá, seguindo com a missão. Só tô achando tudo meio travado demais, né? Eu não sei se é porque é assim mesmo. Se é porque eu deixei a 30 FPS aqui. Sei lá. Deveria ter uma opção de correr. Ó. Mas visualmente falando, o jogo tá muito legal. Muito bonito. Ele é todo bem, bem feito mesmo. Bem detalhado. Deixa eu só vir aqui. Só tô achando meio devagar demais. Deveria ter uma opção da boneca poder correr, né? Bom. Ela tem essa opção aqui, ó. Que dá um dash pra frente. Mas não é o ideal ainda. Bom. Vamos só ver mais algumas coisas aqui. O que vai acontecer. Aparentemente encontramos. Aí uma vila. Junto com outros humanos. Ross. Espere. Espere aí. Quem são vocês? Ui. Ed descreve brevemente seus encontros anteriores. Ai. Guerreiros de uma terra distante viajando com um passarinho em perseguição ao mal. Ok. Acho que eu tenho uma ideia de quem são vocês. Por favor, perdoe a hostilidade. É que todos estão tensos e lidados com os ataques dos monstros hoje. Ondas de ataques de monstros? Não faz muito tempo que encontramos este rancor de monstros. Segui os segredos e construí uma plataforma de santificação que é capaz de quebrar uma audição poderosa. No entanto, eu não posso. Eu não possuo habilidades especiais e não fui capaz de ativar. Não é à toa que tenho sentido uma sensação estranha. Por causa da plataforma de santificação que eles têm aqui. A senhora Belsa estava certa. Os monstros adoram sinais de infortúnio. Joga com o Willian. Vamos logo. Ajude a santificar o rancor. No entanto, assim que o ritual de santificação começar, definitivamente mais monstros serão atraídos. Ele definitivamente vai nos atacar tentando destruir a plataforma de santificação para interromper o santuário. Não seremos capazes de evitar esta dura batalha. Todos no abrigo entendem isso. Deixamos com você a tarefa, blá blá blá. Então a gente vai santificar um local aqui. Provavelmente vamos ter que duelar artesão de experiência nível 1. Os itens... Ah, não deu para ler ali. Agora a gente liberou muitas outras coisas, né? Então isso aqui vai ser tipo a nossa base. Novo item, rancor de monstro, pedaço de couro. Então a gente liberou aqui muitas outras coisas bem legais. Bom, galera. Mas é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar um like que isso vai me ajudar demais. E é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificações dos meus próximos vídeos. Lembrando que tem vídeos novos todos os dias. Quer uma série desse jogo aqui no meu canal? Então me peça aí nos comentários e dá um like também. Beleza? Então é nóis. Valeu, falou e até... Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho